O Freaky Freaky de novo mandou aqui Vocês não acham que o fato de Picks ou Comps Meta de alta prioridade nas Majors não conseguirem ter eficiência em tempo hábil no CBLOL indica que em 10 anos não aprendemos ainda sobre o jogo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra É, eu acho que são coisas diferentes Você quer falar sobre isso ou fala? Pode mandar bala primeiro, chefe, depois é complemento Ah, sim Cara, é muito complexo isso Eu tava tendo essa conversa esse final de semana agora com alguém Foi com Takas e com mais algum jogador Acho que foi com Revolta Foi final de semana com a Revolta? Foi ou foi no final de semana passado? Final de semana passado Assim, questão de adaptação de meta ela tem a ver com exposição em quantidade de tempo jogado por jogadores na solo kill e jogadores em treino e principalmente em entendimento de jogo limite de campeão, essas coisas e de novo isso bate um pouco naquela parada que eu tava falando de um servidor cheio um servidor competitivo um servidor com elo muito alto aqui no Brasil a gente não tem um servidor de elo muito alto e tem um servidor muito cheio a maioria das contas do desafiante são pessoas que tem várias contas do desafiante então isso automaticamente causa um problema de fila no desafiante fazendo com que não tenha gente pra jogar porque eu tenho três contas lá o Diogo tem mais três outra pessoa tem mais três outra pessoa tem mais duas e o desafiante como ele tem vagas limitadas ele acaba se autofagocitando porque você não vai achar desafio no seu nível com isso as pessoas param de jogar param de treinar param de ter exposição de longo prazo e entendimento sobre o jogo além disso entra também essa questão do tempo já exposto e da criação do meta como eles entendem aquele jogo e as informações que eles têm disponíveis com os profissionais que eles têm disponíveis para analisar aquilo em tempo real e pensar em estratégias e possibilidades que de novo é muito acima da nossa quantidade aqui uma coaching staff varia de um duas três pessoas normalmente lá fora as coaching staffs são gigantescas e mais do que isso são muito especializadas não é que nem a Pen por exemplo fez uma vez aqui que tinha 500 pessoas na comissão técnica e era um monte de gente aleatória então é muito fator e sim o fator de que querendo ou não a gente por ser uma região minor muitas vezes a gente fica nessa circunstância contínua de copiar o que tem lá fora e não pensar muito bem no que pode ser utilizado para quebrar o que está sendo pensado lá fora porque o meta existe por um motivo o meta não é dizendo que ele é completamente atrelado você não é obrigado a seguir o meta mas o meta está lá porque ele teoricamente é poderoso até alguém descobrir algo que é o novo meta e esse ritmo de descoberta que eu acho que é grande pegada que a gente ainda não tem de fato o conhecimento suficiente para conseguir descobrir isso antes dos outros e conseguir colocar isso em prática tem muita coisa que responde essa pergunta o chefe mandou umas boas trouxas aí mas primeiro falta de coragem aqui a gente só realmente joga um pique depois de masterizar ele bastante jogadores têm medo de fazer feio e talvez por uma questão de quando o pique é muito complexo às vezes é por preguiça também por exemplo o Ivan está completamente broken tem time que bane blue side red side dos dois lados não quer jogar a mesma coisa da Nico quando ela começa o campeonato tinham times que baniam o Nico não dava um first pick quando ela estava tão forte no começo acho que tem uma questão não vou dizer nem preguiça mas preguiça foi forte talvez é uma dificuldade de adaptação uma zona de conforto uma zona de conforto mas eu vou citar dois exemplos que são meio que a luz assim nessa situação um dos piques mais difíceis mecanicamente pra quem joga mid é a Z o Brasil sempre teve bons a Z o Brasil sempre teve bons caciopéias então não é por uma questão de dificuldade do pique é porque é o que é confortável mesmo por exemplo um pique que é totalmente desconfortável no Brasil é Jayce esse mano é impressionante principalmente Jayce Top ele foi meta no mundo todo por muito tempo e no Brasil ele quase sempre dava errado salvo raríssimas exceções raríssimos jogadores tipo Young Sky Bat que eu lembro que tinha um momento de Jayce GP também é outro que deu muito problema no Brasil então hoje por exemplo a gente já vê mais Jayce Smith quando você está no CBLO aparece um Jayce Smith normalmente é um dos caras que pega então eu sinto que já evoluiu mas por muito tempo foi muito medo até porque a gente não é franquia tanto tempo quanto é lá fora então existiu medo também de pô o Shepp foi lá pegou um champion que ele não tem tanta certeza perdeu o jogo sozinho mano se pá é um jogo importante que não classifica que rebaixa é tem isso a gente joga pouco também então a gente é pouco jogo a gente não joga tanto quanto outras ligas aí você vai dizer porra eu vou arriscar pegar esse o Jayce é um bom exemplo time top aqui e vou me foder lá o cara lá na China o cara tem 240 jogos ele vai pegar todos os campeões e é complicado porque no fim do dia o que importa mais do que o cara saber jogar é a convenção do cara não adianta nada eu vou pegar assim Shepp eu vou te dar o melhor pique do meta o vencedor esse pique aqui é um pique vitorioso se ele não tiver a vontade pra jogar ele não vai ter a coragem de bater no cara na lenda vai ter a coragem de bater na faixa vai perder o jogo em 2015 lá no Mundial de 2015 que tava Mordecais e GP 100% de ban e a gente deixou passar o Mordecais aí mamou mas assim se aquele Mordecais fosse pra Morde a pessoa que não manjasse tipo ah não é porque esse boneco é imperdível eu juro por Deus tem caso e caso mas a grande maioria das vezes que eu suspeitava que o jogador não tava confiante ele jogou muito mal em campeonato e tipo que eu não ouvi ah vou dar um exemplo já que é tudo da Tru vamos fazer mano é impressionante tive uma final de Superliga eu vou dar um exemplo pra ele vou falar o seu nome mas é porque era engraçado você sabia que era assim eu vou dar dois exemplos vou dar um exemplo que aconteceu comigo em 2017 ou 18 não vou lembrar 17 a gente chegou na final da Superliga com a PRG aí era a PRG e INTZ a final da Superliga o meu suporte era o professor o professor ele não naquela época ele não tava tão bem de alistar só que ele tentou fazer uma parada nessa final porque a gente viu que no draft o alistar era muito bom ele tentou fazer uma parada nessa final que eu sei que a intenção dele era muito positiva mas ele tentou demonstrar confiança de alistar na semana do jogo mas a gente treinando pouco e eu tava com a sensação de que ele tava tentando tipo passar a impressão de confiança mas no fundo tecnicamente eu falava cara esse alistar aí tá 50-50 tipo tem jogo que ele destruiu e tem jogo que ele perdia muito mas ele fez questão passou confiança mas no fundo no fundo eu e ele sabíamos que provavelmente não era o melhor momento pra jogar de alistar ele jogou de alistar a primeira partida ele foi muito ruim e aí eu fiquei pensando velho depois eu conversei com ele falei professor acho que realmente a gente devia ter ido numa coisa mais racional a gente tomou 3-0 nessa final e começou com esse jogo de alistar alistar e cog que a gente tinha bot falei cara pra quem a gente devia ter guardado pegar outro pique ele é eu achei que se eu desse mais confiança pra galera e pra mim ia funcionar ele falou é não funcionou então era meta naquela época mas talvez não fosse o mesmo professor que já trouxe Camille suporte e já jogou muito bem com então por quê? porque ele tava confiante pop suporte ele adorava bem antes então é muito da confiança do jogador é o que você vê o que você acredita pra você nesse ano há pouco tempo o robô não tava jogando de Xante o robô não tava jogando de Xante de jeito nenhum ele começou a jogar de Xante agora poucas semanas atrás o BRTT lá atrás ele não jogava de Zaya ele não jogava de Zaya até ele foi lá e começou a jogar de Zaya então tipo às vezes por sei lá zona de conforto ele já tem um leque muito grande não preciso desse campeão alguns jogadores acabam não jogando e depois eles veem que tem que jogar e esse tempo ele justamente ele não entre muitas aulas ele não é permitido o cara lá dele secar ele vai tipo assim sabe esse boneco esse boneco é forte eu vou treinar com ele foda-se só pra corrigir foi em 2018 porque em 2013 eu tava na Cade em 2018 foi na PRG um detalhe desse do BRTT também é que o mais recente foi o Varus eu lembro que era um pique até comentei isso com você que o TT ele evitava o Varus mesmo quando o Varus era meta ele preferia outros ADs então é super conforto mas ele era muito mais confortável com outros